Ah, que filme foda, Leozinho, você captou. É isso, então assim, mano, quando você for ver qualquer coisa, sabe, ou participar de qualquer experiência, sabe, alguma coisa, ó, essa daí agora é uma pra quem tá por aí, é legal passar isso aí porque fez parte da minha vida e é legal dividir pra galera não cometer a mesma cagada. Olha, quantas mil vezes a gente já não fudeu um rolê de família, de namorada, por ser um puta de um pau no cu. Puta merda, se você olhasse e pudesse voltar no tempo, você jamais faria isso novamente. O que que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Espera aí, vou só meter uma pausa e a gente volta com esse papo. O que que eu vou falar pra vocês aqui, pra você, Bruno? Quantas vezes você já não teve com a sua mina, com o seu namorado, com a sua família, a sua mãe e você fudeu o rolê? Hoje, quando eu mostrar pra você e conversar, você vai ver o quanto que essa parada é vergonhoso, mano. É vergonhoso, sabe? Ser tão cuzão. É muito ruim, mano. É muita filha da putagem, assim. E a pessoa não tem noção do quanto isso é zoado, mano. Sabe? Mas na hora, você não tinha esse conhecimento. E você, quando você tá com a energia baixa, encosta só coisa ruim em você e você começa a agir contra quem você mais ama. E é sempre contra quem você mais ama. Essa é a regra da parada. Por isso que é fudendo o rolê de família, de namorada. É a pessoa mais próxima. Tá? Vou dar um exemplo. Então, eu quero que vocês levem isso pro filme Space Jam e pro outro baranto. É isso aí. Você achando que tá certo. É isso mesmo, André. Olha lá. Vou dar um exemplo. A tua família, tua mãe, namorada, o pessoal tava vendo uma novela. Novela lá da Globo. O pessoal tá assistindo novela. Aí você chega lá e o pessoal tá vendo. Vocês sabem que eles gostam de novela. Mas você não. Não, não tem problema. Mas eles gostam. Lembra que eu falei de dividir paixão? Eles amam. E aí, você senta do lado da galera, tá lá, com cara de cu. Nossa, já começou a fuder o rolê. Aí você pega e você fala. Nossa, mano, isso aí é uma bosta. Tira isso daí. Porra, vai se fuder. Puta, negócio, merda. Toda novela do negócio é igual. Porra, isso é uma bosta. Toda vez. Sabe? Aí vai, aí o mata e um trai o outro. Isso é uma merda. Aí a pessoa. Eu li na revista que vai acontecer isso e isso e tal. E você. Meu, se você já leu na revista, pra quem que você assiste? Se você já sabe. Mano, você é o filho da puta do barato todo. Você tá fudendo com o rolê todo. E a pessoa tem que ficar explicando pra você porque ela gosta, porque ela quer ver. E você fudeu o rolê pra todo mundo. O clima tá uma bosta. E é você o filho da puta, cara. E depois você não quer se fuder na sua vida. Depois que você for arrumar aquele emprego e tomar no cu. Depois que você pegou uma doença zoada, um barato. Ah, por que eu? Porque você é um filho da puta. Olha a diferença se você pudesse voltar no tempo. Mas vamos falar disso. Vamos falar daqui pra frente. Olha a diferença se como você muda o ambiente total. Você. É você que faz o rolê. Não é, galera. É você. Olha a diferença. Sua mãe tá lá, a família tá todo mundo lá vendo. Sua namorada. Aí você senta lá no barato. E você fala assim, ó. É. Que novela é essa aí? Ela fala, essa daí é. A cobra e a cigarra. E você fala, hum. Quem que é essa daí que tá aí? Fala, hum. Essa daí é a mulher do cara. Hum. Ela tá com cara de que vai fazer merda, hein. Tá com cara de que vai fazer merda. É. Ela matou o cara tal. É, mas ela matou o cara por quê? Ah, caralho. Não. Vamos ver. E ela vai deixar quieto? Aí fala, não. Aí você só vê o pessoal empolgado te contando. Não, porque ela ficou... A pessoa tá falando, ah, caralho. Não. Hum. Não deixa ela lá. Você acabou de fazer o barato, ó. Você pôs o clima lá em cima, mano. Sabe? E você tá fazendo isso, truta? É de caridade. Porque aí você acha uma bosta. Mas, pra ver a sua família, a sua mulher, a sua mãe feliz, você participa da parada. Capitou? É você que controla, mano. É você que controla se o barato vai ser foda ou se vai ser uma merda. E isso, mano, volta pra você numa grandeza que você não faz ideia, mano. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque aí, quando você estiver falando de basquete, e a sua mina vem e fala assim. Mas quem que é esse cara barbudão aí? É o James Harden. Nossa, ele joga pra caralho. Começa a voltar pra você. Não é uma sensação maravilhosa quando você tá falando e a pessoa tá interessada no que você gosta? É animal. Aí ela começa, sabe? E fala, caralho, mano. Porra. Aí você começa a explicar com o maior tesão. Fala, ó, e aí essa jogada aqui, ó, pá, pá, a pessoa achou uma merda. Mas ela tá vendo com você. Porque isso é caridade, mano. Isso é fazer o ambiente da hora. Então, quando você faz isso, você acabou de fazer a sua família feliz, mano. Você tá fazendo pessoas felizes. Pessoas que gostam de um barato. Por isso que dividir paixão é tão foda. Entendeu? Então, assim, ó. E quando você sentir mais isso, mano, você tem que lembrar todo dia, mano. Todo dia, truta. Sabe? Você tem que lembrar. Você pega a parada e aí você fala, ó. Pô, hoje eu não tô legal. E vai ter vários dias que você tá. E principalmente quando você estiver perto de gente que quem você ama, geralmente tem uns atritos. Tá ligado? Isso eu digo assim espiritual, barata. Por isso que vocês estão na mesma família e estão juntos. Sabe? É pra resolver essas paradas. Então, assim, quando você tá... Você vê que você não tá legal, que você tá... Assim, ó. Sabe qual que é o sinal pra você saber que você não tá legal? Você começa a ficar irritado. Você começa a ficar puto com a tua mina. Você começa a ficar puto com a novela, com a tua mãe. Aí é a hora que você sai fora. Entendeu? Sai. Sai do ambiente. Sai do ambiente. Porra, mano. Hoje nós temos celular. Vai pro Instagram. Liga na live. Sabe? Vem. Vai fazer um barato. Ler. Entendeu? Vai fazer outra parada. Mas sai de perto pra não fuder o rolê e não ficar aquela vibe ruim. Nossa, tá da hora pra caralho. Cê é louco. Eu amo a porra da Twitch e o nosso canal nunca mexa, mano. É demais. Porque toda vez que eu falo isso pra vocês, eu tô falando pra mim. Entendeu? Eu tô me relembrando das coisas que tem que fazer. Que da hora, mano. Eu amo estar aqui com vocês, mano. Obrigado, rapaziada. Muito forte.